Agora são 12 horas e 41 minutos, um rastro de terror que fez o mundo acordar em luto. Pelo menos 84 pessoas morreram em ataque na cidade de Nice, Riviera Francesa. Uma multidão assistia a queima de fogos em comemoração ao Dia Nacional da França, quando um caminhão em alta velocidade avançou de encontro ao grupo. 50 pessoas ainda estão entre a vida e a morte. O presidente François Hollande disse que a França está triste. O assassino, ao que tudo indica, é francês, mas de origem tunisiana. Nenhum grupo assumiu a autoria do ataque, mas o caso ainda está sendo tratado como terrorismo. Pânico e correria. Nas imagens feitas pelo telefone celular, é possível ver um grande caminhão branco passando pela multidão. Adultos com crianças no colo tentavam fugir do local da tragédia. Helicópteros pousavam na calçada para atender os feridos. Os corpos foram ficando pelo caminho. Eram 10h20 da noite no horário local e as pessoas aguardavam para ver a tradicional queima de fogos no Dia da Bastilha, o feriado mais importante da França. O que era para ser um dia de festa, se transformou num pesadelo. O atentado aconteceu em pleno centro de Nice, a quinta maior cidade do país e famoso destino turístico da Riviera Francesa. O famoso passeio dos ingleses, à beira do mar Mediterrâneo, foi invadido por um enorme caminhão branco. Durante dois quilômetros, o motorista atropelou todos os pedestres que via pela frente. O assassino acabou morto pela polícia. Testemunhas afirmam que ele chegou a trocar tiros com os agentes. De acordo com jornais franceses, na cabine foram encontradas granadas e metralhadoras. O presidente francês, François Hollande, que havia acabado de chegar a Avignon, voltou às pressas à capital para chefiar o gabinete de crise. Horas antes do atentado, Hollande participou do desfile de 14 de julho em Paris, que terminou sem incidentes. É, infelizmente, abala o mundo todo mesmo, né, Sérgio? A gente vê isso mais uma vez. Olha, são cenas, esses vídeos que a gente mostrou aí, isso é uma coisa terrível mesmo, né? Nos últimos momentos, agora, há pouco, no fim da manhã, a gente começou a receber notícias vindas da França de que tudo indicaria, nesse momento, que não se tratou de um atentado terrorista. Até porque, você disse, né, Renata, nenhum grupo terrorista assumiu a autoria do atentado. A polícia disse que parte dessas armas encontradas no caminhão seriam armas falsas e que esse cidadão já teria tido passagem pela polícia e algum indício de que ele teria problemas mentais. Mas tudo ainda é conversa, é disso que diz, que ainda não tem nada provado nem por um lado, nem por outro. O que é preciso, então, sim, no mundo inteiro e a cada dia que passa, né, por mais que a gente não tenha histórico de terrorismo aqui no Brasil, que o Brasil nunca tenha se envolvido em nenhum conflito no exterior que possa gerar um contra-ataque, um contra-golpe ou qualquer tipo de ataque terrorista, nem isso pode trazer tranquilidade. O mundo inteiro, inclusive, nós temos que estar sempre atentos e é isso que a gente espera das autoridades de segurança do país e de inteligência, principalmente, que fiquem sempre atentos para evitar esse tipo de cenas que são realmente terríveis, seja lá, aqui, em qualquer lugar do mundo. É uma coisa que a gente não gostaria de ver nunca, né? Com certeza. E como o Sérgio Amaral disse, o que aconteceu na França preocupa e muito o Brasil. Daqui a 21 dias, as atenções estarão voltadas para o nosso país e o Palácio do Planalto acaba de anunciar que vai rever a segurança na Olimpíada após o atentado de ontem. Voltamos a falar ao vivo com Isabel Mega. Isabel, então, realmente, preocupa e muito, né? Enfim, durante os jogos aí a gente vai receber várias pessoas. Então, o governo está mais atento ainda, não é isso? Exatamente, Renata. O Palácio do Planalto está ainda mais de olho, sobretudo depois deste novo atentado na França. Inclusive, hoje, já protocolou aí novos pedidos de reuniões. Eles devem enviar um representante brasileiro da Agência Brasileira de Inteligência à França para saber direitinho o que aconteceu por lá e também para definir aí novas diretrizes de segurança. Hoje de manhã já teve uma nova coletiva de imprensa no Palácio do Planalto sobre este assunto. Quem falou por lá foi o ministro do Gabinete de Segurança Institucional, Sérgio Etchegoem, que anunciou a revisão de todos os procedimentos de segurança na Olimpíada mês que vem no Rio de Janeiro. Ele também anunciou reforço em algumas áreas, por exemplo, nos postos de comando e controle, que vão ser utilizados aí como estratégia principal ao combate de qualquer ocorrência relativa à segurança durante os jogos e também anunciou aí novos bloqueios de trânsito. Agora, lembrando que este atentado ocorreu dois dias depois que o governo da França tinha feito um pedido ao Brasil para que a delegação francesa tivesse a segurança reforçada no Rio de Janeiro. Isso porque havia informação recebida aí pelo governo da França de que um militante brasileiro de grupos terroristas estaria planejando um ataque à delegação francesa. Dois dias atrás, o governo brasileiro negou, argumentando que não poderia fazer proteção extra de nenhuma delegação, que todas as delegações precisam ter o mesmo tratamento. Hoje à tarde, tem uma reunião no Palácio do Planalto com o Michel Temer, com todos os envolvidos na segurança dos jogos. Portanto, podem sair novas diretrizes dessa reunião agora à tarde. Ontem mesmo, o Palácio do Planalto soltou uma nota de repúdio aos ataques, prestando solidariedade. A gente lembra que a estratégia principal são os postos de comando e controle, adotados também durante a Copa do Mundo. Aqui em Brasília tem um desses postos. Brasília vai receber 10 jogos, então o governo do Distrito Federal também está com atenção total voltada para casos desse tipo. Ontem também, o GDF soltou uma nota de repúdio a mais esse ataque na França. Renata. Ok, Isabel, muito obrigada. É triste, né? Se a gente, num momento de felicidade, viver essa insegurança, né? E realmente tem que ser assim, né? É uma Olimpíada que deveria ser simplesmente um momento de congraçamento, de diversão, né? Um momento épico aí da vida de milhares de pessoas que vão participar como atletas, das milhares que vão participar como torcedores, como espectadores, vai acabar sendo muito um momento de tensão, que não deveria ser assim. Mas o governo está agindo de forma certa, com certeza. O general Sérgio Ategói, ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, anunciar que vai rever para reforçar todos os procedimentos de segurança é um ponto positivo. A gente sabe que o diretor-geral da Polícia Federal, o Leandro Daiello, tem intensificado também o trabalho, as reuniões e os trabalhos de prevenção junto a todos os superintendentes regionais da Polícia Federal, porque tem que estar de olho mesmo em portos, aeroportos, rodoviárias, em toda a extensão da fronteira brasileira. Tudo isso é trabalho de prevenção e tem que ser feito mesmo. E o Brasil tem que se preocupar em duas partes e é o que está acontecendo. O trabalho ostensivo com milhares de policiais e de militares das Forças Armadas nas ruas e principalmente o trabalho de inteligência, dos órgãos de inteligência. É isso mesmo. E olha, Brasília vai sediar todos os jogos de futebol da Olimpíada. A comitiva francesa não passa por aqui, mas a possibilidade de terrorismo, claro, preocupa. A repórter Erika Blaine acompanhou nesta manhã o anúncio do esquema de segurança da Secretaria de Segurança. Os protocolos de segurança foram assinados agora há pouco. E para explicar melhor o que isso significa, vamos conversar agora com a Secretária de Segurança Pública, Márcia Lencar. Márcia, então, está tudo pronto aí para as Olimpíadas? Sim, estamos preparados, tanto na área de segurança, quanto na área de defesa, quanto na área de inteligência. O protocolo é integrado de segurança e ordenamento urbano, mas o protocolo que foi já assinado, é tático integrado, ele garante toda e qualquer operação. Agora, em relação à segurança internacional, né, em relação ao ataque terrorista que a França sofreu ontem, existe alguma mudança no protocolo? O protocolo já esperava ataques desse tipo? Como é que fica a situação aí a partir desse ataque de ontem? Veja, nós já temos no protocolo de defesa previsto de forma específica o protocolo de terrorismo, né? O Brasil, ele não é exatamente uma rota desse tipo de crime, mas naturalmente, por se tratar de um momento em que tem os ambientes dos outros países aqui também, como um momento que é de celebração mundial, todos os procedimentos estão estabelecidos, como já sempre é previsto em todas as situações em que envolve o protocolo internacionais. Obrigada, secretária. Mais informações? A reportagem completa você confere logo mais no Bande Cidade, segunda edição. E a Polícia Militar fez hoje uma das maiores apreensões de maconha do ano. A droga avaliada em 2 milhões de reais vinha da Bahia e seria distribuída no entorno do Distrito Federal. A ação foi na BR-060, na altura de Samambaia. A polícia acredita que o tráfico estava se reabastecendo para os Jogos Olímpicos. A droga estava na caçamba desta caminhonete. Apenas uma lona escondia 650 quilos do entorpecente. A polícia calcula que o valor da maconha se aproxime a 2 milhões de reais. A prisão e a apreensão foram feitas depois que o motorista desviou de uma barreira policial na BR-060. Maico Azevedo disse que foi contratado na Bahia por 5 mil reais para transportar a mercadoria de Goiânia até o Distrito Federal. O homem, de 28 anos, dirigia um carro com placa clonada que teria sido roubado neste mês em Taguatinga. Ele vai responder por tráfico interestadual de drogas e receptação. A pena pode chegar a 15 anos de prisão. E aí você vai ver a seguir. Já escolheu sua candidata? Ainda dá tempo. Miss DF 2016 elege a mulher mais bonita da capital amanhã. O Bande Cidade volta daqui a pouco. Eu espero você.